Hoje fazemos memória de Dom Manuel Pestana Filho, o segundo bispo eleito para a Diocese de Anápolis, em Goiás, que deixou não só para o Estado, mas para todo o Brasil, um legado de fé em defesa da vida e da dignidade humana. Vamos conhecer esse legado. Dom Manuel Pestana Filho nasceu em Santos, interior de São Paulo, no dia 27 de abril de 1928. Aos 14 anos, ingressou como seminarista menor no Seminário de Bom Jesus de Pirapora e depois foi para o Seminário Central da Imaculada Conceição, ambos em São Paulo. Por ser um jovem dedicado aos estudos, foi para a Universidade Gregoriana, em Roma, e lá na capital italiana, concluiu o curso de teologia. Foi ordenado sacerdote em 5 de outubro de 1952, na Basílica de Santa Maria Maior, com 24 anos de idade, e dois dias depois, celebrou a primeira missa naquele templo santo. Ao retornar para o Brasil, o padre Manuel Pestana Filho foi trabalhar na paróquia de São Vicente, por determinação do bispo de Santos. Também foi professor do Seminário Diocesano São José, em São Vicente, e mais tarde, professor e diretor da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da Sociedade Visconde de São Leopoldo, em sua terra natal. Devido à facilidade em manter o diálogo com jovens, participou ativamente e com um grande entusiasmo da juventude estudantil católica e da juventude operária católica. No ano de 1972, se mudou para Petrópolis, no Rio de Janeiro, e realizou diversas atividades. Atuou no Seminário Nossa Senhora do Amor Divino e na Universidade Católica de Petrópolis. Criou o Fórum de Filosofia e Ciências, idealizou e realizou as célebres caminhadas universitárias e viveu um vasto apostolado nos cursílios de cristandade, nos encontros de casais e na pastoral vocacional. Em 30 de novembro de 1978, Sua Santidade, o Papa João Paulo II, o nomeou Bispo da Diocese de Anápolis, em Goiás, e a ordenação episcopal foi em 18 de fevereiro de 1979. Tomou posse em março do mesmo ano, sendo o segundo a exercer o cargo. Atuou como Bispo Diocesano até 2004, quando se tornou Bispo Emérito em 14 de agosto daquele ano. Durante os 25 anos no comando da Diocese, exerceu um fecundo ministério. Foi responsável pela pastoral familiar no Regional Centro-Oeste da CNBB, que inclui o Distrito Federal, Goiás e Tocantins. Também foi professor do Seminário Diocesano e do Instituto de Educação do Mosteiro Santa Cruz, além de professor da Faculdade de Filosofia São Miguel Arcanjo e do Instituto Católico de Teologia de Santo Tomás de Aquino, em Anápolis. Se destacou também na comunicação, ao apresentar programas de rádio e TV, e ainda publicou o livro Igreja Doméstica, em 1980. Dom Manuel Pestana Filho faleceu aos 82 anos, em 8 de janeiro de 2011, na cidade de Santos, cumprindo assim com seu compromisso de fidelidade a Jesus Cristo e a sua igreja, em defesa da fé, da vida e da dignidade da pessoa humana. Está aí uma memória agradecida a Dom Manuel Pestana Filho, segundo bispo da Diocese de Anápolis, que eu tive a alegria, viu, Marcos Túlios, de ser crismado por Dom Manuel e foi ele que, quando eu estava me preparando para terminar a filosofia, que me orientou nos estudos finais de filosofia, me lembro muito bem quando eu ia visitá-lo, já emérito, ele tinha uma sensibilidade de repartir, era a metade mesmo, o prato que a menina deixava lá para o jantar dele, ele colocava metade daquele alimento em outro prato e me convidava ainda seminarista muito jovem para jantar com ele. Então, eu fiquei aqui me lembrando, viu, é uma memória agradecida a Dom Manuel Pestana Filho, que foi bispo aqui da minha Diocese de origem, a Diocese de Anápolis. É muito bom a gente ter esse momento aqui dos legados espirituais, porque fazemos memória dessas pessoas que já nos precederam na fé, mas que nos marcam como pessoa, como igreja e é importante também, nesses dias também, temos conhecido a história de missionários redentoristas, ontem do querido amigo, o padre Flávio Leonardo, também que você que está nos acompanhando, se tem alguma história de alguma pessoa aí que exala esse bom odor de Cristo, envie para nós no nosso e-mail, o programa arroba paieterno.com.br, quem sabe a gente pode trazer aqui para os legados espirituais. Não precisa de ser só padre, bispo e freira, não, viu, tem muitos leigos também que deixaram lindos legados espirituais e que são um belo testemunho para nós, né padre?